Quase 80% dos brasileiros se automedicam. O dado é preocupante, 85%, né? 80%? É preocupante demais, especialmente nessa época do ano, quando algumas pessoas exageram mais na bebida, né? Usam medicamentos sem prescrição médica, analgésicos, anti-inflamatórios, então, como o brasileiro usa, né? Antiácidos. Isso pode provocar danos irreversíveis ao fígado. É ou não é, doutor Tercio Genzini, médico responsável por transplantes de fígado, de pâncreas, gastroenterologista, Tercio Genzini no programa. O fígado não gosta, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Claudete. Gosta de carnaval, Claudete? Eu gosto de carnaval. O meu fígado não sabe. Eu gosto. Então, Claudete, eu fui... Eu também gosto de carnaval. Gosto? Mas você vai? Gosto de me divertir no carnaval. Mas eu fui recentemente levar a minha filha nos bloquinhos, né? Porque agora São Paulo virou a Bahia, né? Virou a Bahia, só bloco. Só bloco pra todo lado. E eu fiquei desanimado. Por quê? E muito preocupado. Adolescente bebendo. Ah, muitos, né? Muitos. Eu diria que 80% lá estavam alcoolizados de uma forma inapropriada, né? Eu acho assim, você tomar um aperitivo, uma coisa com moderação, é possível você se divertir. Até sem isso também é possível, lógico. Porque a alegria tá dentro da gente, né? A alegria tá dentro da gente. Na música, na música. Na música, lógico. Agora, você sabe o que eu comentei aqui no programa? Eu também vi adolescente com garrafa na mão. Garrafa de vodka virando na garrafa. 13, 12 anos. É, então. Assustador. Então, eu vi lá muito um desrespeito a si próprio, né? Agredindo o próprio corpo, que é desnecessário pra você se divertir. E eu vi também desrespeito à saúde pública. Por quê? As pessoas urinando nas ruas, evacuando nas ruas, vomitando nas ruas, assim. Então, tudo isso impacta na saúde da própria população. Porque a gente sabe que excreções humanas transmitem doenças, né? Então, assim, eu trouxe... Então, aqui, a sua produção preparou aqui, muito apropriadamente, um kit carnaval. Tá. Que é tudo que você não pode tomar nesse carnaval. Atenção, mães de adolescentes, fiquem de olho, né? Porque eles driblam todo mundo, eles conseguem comprar a bebida, mesmo sem autorização. Tem sempre um maior lá que vai e compra. Quando não pegam escondido e levam de casa. Qual é o kit que não se pode usar no carnaval? Então, é assim, começando por algo que muita gente toma, que são os energéticos. A maioria toma. A maioria toma energético. Então, o energético, realmente, ele cumpre a função. Os energéticos são a base de cafeína, taurina, alguns com açúcar, outros com ginseng e outros produtos que realmente ativam o metabolismo, escondem o cansaço. Só que eles têm consequências. E as consequências podem ser graves. Porque eles estimulam a produção de adrenalina, que é um hormônio vasoconstritor, acelera o coração, aumenta o risco de derrame, que é o acidente vascular cerebral, aumenta o risco de infarte. E o energético, quando associado ao álcool, ele tem o seu efeito extrapolado. Potencializa. Potencializado. E eles não tomam um? Não tomam um, exato. Tomam vários? Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. Existe uma quantidade máxima dessas substâncias que o corpo tolera, que o corpo consegue metabolizar. E o jovem extrapola. Mesmo porque ele quer ir no bloco 1, no bloco 2, no bloco 3, no bloco 4, tudo no mesmo dia. Depois ele quer virar à noite. Então é assim. A cafeína, por exemplo, é um inibidor. O corpo humano, Claudete, ele é feito de uma forma soberba, né? Que só um ser supremo poderia ter feito. Então a gente produz ao longo do dia adenosina, que à noite nos produz o cansaço. E o cansaço e o sono, para você conseguir dormir. E ao mesmo tempo, ela restabelece as nossas energias para iniciar um outro dia bom. É o cansaço para o descanso necessário do corpo. E a cafeína inibe a produção de adenosina. Quer dizer, quem toma energético não vai ter isso. Você não vai ter isso. Mas o corpo vai ressentir. O corpo vai sentir. Vêm as consequências que podem ser graves. Nessa época de carnaval, são as maiores ocorrências de internação de jovens, de morte de jovens, por vários motivos, né? Tem a questão da violência, que também é produzida por essas coisas. As pessoas que tomam energéticos e álcool se tornam mais agressivas. Então é muito mais fácil você ter uma briga, você ter uma agressão, uma discussão. Por quê? Porque o corpo está ativado e responde de uma outra forma aos mesmos estímulos. Então é muito perigoso esse tipo de associação. E o pior agora é que uma briga que antes se resolveria até, por vias de fato, vai na arma e mata. Ah, sim. Ah, sim. Como nós tivemos essa semana mesmo casos em São Paulo. Briga de trânsito, três mortos. Que beleza, não? Agora, e esses outros aqui, doutor? Então, esses outros aqui são, então, os anti-inflamatórios, né? Perigosos. São perigosos, alguns mais conhecidos. O paracetamol, por exemplo, o princípio ativo paracetamol, ele compete com o álcool. Não. Não, exatamente. Ele compete com o álcool no fígado pelo metabolismo de algumas substâncias. Então, o fígado, quando ele pega o paracetamol sozinho, numa quantidade apropriada, ele transforma numa enzima chamada ANAP-Q1, que é um nome enorme. E depois ele elimina numa outra forma, que é o glutatión. Então, quando você toma o álcool, você retira as substâncias que eliminam essa parte tóxica do paracetamol. Aí, ele fica no fígado e dá uma hepatite grave. Nossa, perigoso. Então, é muito perigoso você curar uma ressaca pós-ingesta de álcool com paracetamol. Deveria ser proibido até a venda nessas situações. Mas, infelizmente, as pessoas utilizam, porque na forma de analgésico, ele é ótimo. Se é pra tratar uma dor de garganta numa pessoa, numa situação normal, é uma ótima medicação. Ele é o mais usado em crianças, inclusive, pra febre e outros sintomas. Mas, no adulto... E misturado com álcool. Misturado com álcool é proibitivo. Esse? Os analgésicos, muitos têm o mesmo efeito dos anti-inflamatórios, porque eles têm substâncias parecidas. Então, quando você fala de analgésico e anti-inflamatório, muitas vezes você está falando da mesma substância. Tá. E o analgésico pode ser um pra dor de cabeça... Pode ser pra qualquer situação. Pra qualquer coisa. E como o energético costuma dar dor de cabeça, é uma mistura que se faz sempre, né? É perigosíssima. Perigosíssima. Tomou energético, dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça, tomou analgésico. O que pode acontecer? O anti-inflamatório. A mesma coisa. Você aumenta, você potencializa a toxicidade. E aqui, Claudete, o menos nocivo de todos... O antiácido. O antiácido. Porque o antiácido, ele exerce um efeito local. Como eles são a base de magnésio e alumínio, se você utilizar muito antiácido, quer dizer, tomar uma quantidade, extrapolar na quantidade, você pode ter as consequências da toxicidade do magnésio e do alumínio. Como é, os efeitos menos nocivos são os intestinais. Você pode soltar o intestino ou prender muito o seu intestino. Mas existem outros efeitos metabólicos indesejáveis se você exagerar no uso. Então é assim, se a pessoa não está... Ela ingeriu álcool, tomou energético, não está sentindo bem, está sentindo uma queimação... Normalmente não se alimenta direito. Não tome o... Só tome o analgésico anti-inflamatório com recomendação médica. Tá certo. E utilize, de preferência, um antiácido para atenuar aquela situação, mas sempre procure assistência. Evite se automedicar. No caso de automedicação, o menos nocivo aqui é o antiácido. Deveria ser o único com venda autorizada. Os outros todos deveriam ter vendas proibidas nesse período. E o que o pai, a mãe, o que pode fazer com esse jovem que chegou em casa embriagado? O que se faz com uma pessoa embriagada? Olha, a pessoa embriagada depende do nível de embriaguez. A primeira coisa, Claudete, que a gente se preocupa é o nível de consciência e a proteção das vias aéreas. Porque quando a pessoa se embriaga, frequentemente ela tem vômitos. E se ela está num nível de consciência ruim, ela pode ter o vômito e se... Engasgar com isso. Engasgar com o vômito. Então a primeira coisa é a proteção de... Nunca deixar deitado com a barriga pra cima. Porque se ela tiver o vômito pra cima, ela pode engasgar. É mais fácil. Então deixar de lado. Se ela estiver completamente sem resposta aos estímulos, você chama, ela não responde. Você estimula com movimentos, ela não responde. Então tem que levar pro hospital. Porque ela pode estar tendo uma hipoglicemia. Os níveis de açúcar podem estar muito baixos. Isso pode levar a convulsões e outras consequências piores. Se for um desmaio na rua, ao redor de outras pessoas, o que essas pessoas podem fazer? É chamar uma ambulância e não mexer com essa... Então a coisa mais importante é proteger... Colocar de lado e chamar uma ambulância. Colocar de lado e chamar uma ambulância, exatamente. É triste, né? É muito triste. Mas a gente está vendo cada vez mais frequente. Cada vez mais. É impressionante. É um rumo completamente desnecessário, né, Claudete? A gente vê, Claudete, esse mundo está esquisito, né? Está muito. A gente vê, assim, ex-cantor que... Não, cantor que até movimenta blocos falando que Deus é uma invenção do homem. Recentemente saiu publicado aí. Então quando chega nesse nível, quer dizer, o coração das pessoas, a cabeça das pessoas está muito complicada. O policial sendo acusado de que ele matou, de que ele roubou, quer dizer, está tudo virado, né? Está tudo invertido. Ah, já reza aí, né? E a mãe de joelhos para o filho ficar em pé rezando para a Nossa Senhora para proteger quando sai. Tem perguntas aí. Eu pedi para fazer perguntas gerais, né, sobre fígado, aproveitando sua presença aqui. É a Lívia. Claudete, minha avó Lourdes tem fortes dores de artrose, mesmo fazendo tratamento com ortopedista. Tem dias que ela tem que tomar remédio relaxante muscular para aliviar as dores. Eu queria saber se isso também pode prejudicar a saúde dela. Ou seja, toma remédio. Todo remédio passa pelo fígado. Todos, todos. E o fígado não gosta muito. É, o fígado ele metaboliza tudo que entra no corpo. Por isso que a automedicação é perigosíssima. É perigosa. Mas é assim, a dona Lourdes, ela colocou ali, tem dias. Então imagina o que seja uma coisa esporádica. Tudo que é esporádico não tem esse problema. Mas tudo que é esporádico e por longa data pode ter problema. Então se ela faz acompanhamento com o ortopedista, convém o ortopedista checar se as funções estão ótimas. Porque os relaxantes musculares muitas vezes são anti-inflamatórios. Eles podem afetar o rim, podem afetar o estômago e o fígado. Então convém o ortopedista conversar com ela, fazer um exame para ver se a creatinina, se a função renal dela está boa, se as enzimas do fígado também estão boas. E se estiverem todas normais com essa forma, ela pode continuar utilizando na forma como ela está fazendo, que não está agredindo o corpo dela. Mas convém checar, né? Convém, né? Porque, nossa, brasileira adora um remédio, viu? Gasta na farmácia, né? Anti-inflamatório, então, e já compra aqueles bala, né? E a Mayara me falou aqui do kit carnaval, eu falei, Mayara, o que é isso? Ela falou assim, não, estão vendendo o kit carnaval, que vem tudo isso. Eu falei, pelo amor de Deus. É verdade, Mayara. Ah, vende? O kit carnaval é isso? Vem na farmácia. Você imagina, né? Nossa Senhora, onde nós vamos parar? Você já imaginou? Quer dizer, se acaba que eu estou aqui. Aí, para se acabar de vez mesmo a pessoa. Vamos à próxima. Kit carnaval, Jesus do céu. Ai, ela gravou, eu gosto. Vamos ver. Boa tarde, Claudete. Meu nome é Rosana Costa, eu moro em Maceió, Alagoas, no bairro de Jatiuca. Eu queria te perguntar, ao doutor, por que essas manchas brancas ao redor dos olhos, como uma espécie de gordura, isso é referente a algum problema de fígado? O nome é xantelasma palpebral. Um beijo para você. Um beijo, linda. Que bonitinha. Lá de Maceió, Alagoas. E ela guardou bem o nome, viu, doutor? É. Então, o xantelasma palpebral que ela se refere, ele pode acontecer em algumas doenças do fígado. Então, ele não é um sintoma, normalmente, de doença do fígado, mas tem algumas doenças crônicas do fígado, envolvidas no metabolismo das bilirrubinas, que podem produzir xantelasmas. Então, assim, se ela tem o xantelasma e ela nunca fez um exame do fígado, convém fazer. Principalmente as enzimas canaliculares, fosfatase alcalina, gama GT, devem ser checadas para ver se estão em níveis normais. Se ela tiver tudo isso normal, o problema não vem do fígado, deve ter um outro colesterol, um problema oftalmico mesmo. Precisa checar outras origens. Tá certo. Vamos ver lá a Joel, uma abortada de Santa Receita, eu tenho uma doença, falcifome. Faço uso, eu não sei se é nome de medicamento. Hidroxureia. É, nome? É, há alguns anos. E quando vocês mandarem, mandem da substância que a gente... Não, essa é a substância. É a substância? Hidroxureia. Observei que depois que comecei o uso da medicação, tenho muita enxaqueca. Eu gostaria de saber se isso pode ter alguma relação com o uso da medicação. Ou se tem a ver com o fígado. O fígado pode dar dor de cabeça, doutor? Ela é de macapá. Olha que bacana. Um beijo para você, Joelma. Então, Joelma, é assim. A dor de cabeça não é um sintoma clássico de doenças do fígado, não. O fígado pode dar mal-estar, pode dar náusea. Ele pode dar sintomas que são... A cefaleia normalmente não se relaciona ao fígado. A hidroxureia não é uma medicação tóxica ao fígado. Ela está indicada em doenças hematológicas, como a que ela tem. E ela pode seguir o uso rotineiro. Como toda medicação de uso crônico, as enzimas hepáticas devem ser checadas. Porque elas mostram a saúde do fígado como está. Então, dentro da rotina, que eu tenho certeza que ela faz periodicamente, ela deve incluir as enzimas hepáticas. Agora, uma pergunta minha. E quem não faz? Quem não faz check-up todo ano? A gente sabe que a saúde tem muitos problemas no país, né? Anda doente há muito tempo aí em hospitais, laboratórios. Planos de saúde que não cobrem. Você tem que entrar na justiça, às vezes. E muitas pessoas que não têm dinheiro, não têm plano de saúde. E que sofrem também consequências do atendimento do SUS. Então, fica quase impossível para algumas pessoas fazer aquele check-up anual passados alguns anos da sua vida. Seria bom fazer? O que um exame para o fígado, por exemplo, é tão importante? Mesmo que a pessoa não tenha sintoma de nada, doença aparente. Então, Galder, existem rotinas personalizadas para cada pessoa, de acordo com a sua situação de saúde, com a sua idade, com o seu histórico familiar, com o seu uso de outras medicações. Então, existem já rotinas muito bem estabelecidas, que definem quando você deve fazer exames e quais exames você deve fazer. Então, aqui, especificamente em pessoas que não fazem exames e que se automedicam ou que tomam outras medicações e vão levando sem fazer exames. Ao longo dos anos, o problema que lá atrás poderia ser um problema de fácil resolução, ele se torna crônico e irreversível. E a evolução desse problema crônico pode ser a falência de um órgão. Então, não vou falar... E a pessoa pode viver assim, sem saber, sem sintoma. Sem perceber, sem nenhum sintoma. Isso não acontece só com o fígado. Isso acontece com o rim, acontece com o coração, acontece com o pulmão. Então, especificamente em relação a medicações, fígado e rim normalmente são os mais afetados. Os que mais sofrem com isso. Os que mais sofrem com isso. E o médico vizinho, aquele que não é médico, mas dá um palpite lá, né? Que dá um palpite. E lá na frente, aí os órgãos entram em falência e o que era facilmente tratado passa a ter um tratamento mais complexo, né? No caso, muitas vezes o transplante. Mas é incrível, né? Porque isso também vai custar mais para a saúde de um país, não é verdade? Com certeza. Mais internação, mais problemas, mais cirurgias. Então, deveria existir uma política que permitisse a toda a população que fizesse esse check-up a partir de certa idade. Não é verdade? É verdade. Routineiramente. É a questão do médico de família, que é uma política excelente, se bem praticada. Se bem praticada. Porque assim, o médico de família... Ele fica sabendo, né? E não pode ser, Claudete, o cara recém-formado. Médico de família é uma especialidade. Dessa forma como existem contratações em massa de médicos de família que são recém-formados, que fazem disso o seu primeiro emprego, está completamente equivocada. Isso é uma especialidade. Deve ser o principal médico, porque ele vai evitar as doenças e vai triar de forma adequada para os especialistas. Então, esse tem que ser um profissional muito bem formado. E não quem está começando a vida. Quem está começando na carreira, né? Bom, do Amapá, vamos para... Vamos ver onde. Pode mudar para Denise. Ela não falou de onde é, eu acho. Boa tarde, Claudete. Programa Santa Receita. Tenho alergia a medicamentos e só posso tomar paracetamol. Tenho problemas na coluna, pinço, nervo ciático, devido a tantos tombos, né? Rompi aí os ligamentos do joelho, do tornozelo esquerdo, mas graças a Deus consigo me movimentar. Porém, de três a quatro comprimidos ela toma. Tanto uso pode me afetar em alguma coisa? Ai, Denise, coluna também é outro problema. O que o pessoal toma de remédio para coluna? O que indicam, fazem, porque a dor é forte mesmo. Mas está errado, não está, doutor? É, então, eu não sei exatamente a situação da Denise, mas, Claudete, assim, esse problema dela, que é muito frequente na população, tem também um outro nome, que é sedentarismo. São as pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física, não fazem fortalecimento, não estou dizendo que é o caso da Denise, mas não fazem fortalecimento muscular. Não caminha. Porque o nosso corpo, o nosso esqueleto, é um monte de osso em cima do outro. Se você não tiver os ligamentos e os músculos, o esqueleto cai. Então, ele pinça. Então, esse pinçamento é quando um osso encosta no outro. Então, a pessoa, para não acontecer isso, precisa ter músculos e ligamentos fortes. Só o exercício faz isso. Só o exercício faz isso. E a partir dos 30 anos, é natural a perda de massa muscular. A pessoa que não faz nenhuma atividade física, ela naturalmente perde 1% de massa muscular ao ano. Então, aos 60 anos, você já perdeu um terço da sua massa muscular. Se você não fizer nada para reverter esse processo. Mas dá para reverter? Dá para reverter, com atividade física. A musculação é importantíssima na terceira idade. Porque um dos problemas graves da terceira idade é a caquexia. É a perda de massa muscular. É aquele senhorzinho que tem os braços fininhos, as pernas fininhas. Não tem um músculo. E está todo flasto, com barrigão. Por quê? Perdeu massa muscular. Então, é assim. No caso dela, fisioterapia é muito importante. Não só recorrer às medicações. Agora, se ela não tem jeito, se ela faz tudo isso, aí ela só tem essa medicação que ela pode tomar, ela tem que ter cuidado. Porque o paracetamol, ela está tomando uma dose que não é tóxica. Ela não pode associar isso ao energético, não pode associar à bebida alcoólica. O dia que ela beber, ela não toma... Nem cerveja? Nada. O dia que ela beber, ela não toma a medicação. Para não potencializar a toxicidade. E ela, com certeza, deve, periodicamente, fazer exames, principalmente do seu fígado. Porque é o órgão-alvo mais afetado por essa medicação. Bom, aprendemos por que a coluna pinça, né? E tanta gente tem dor aí. Falta de caminhar, de se exercitar. Controlar o peso. Carnaval, vai fazer um exercíciozinho. Alongamento. Alongamento, mas sem beber, não é, doutor? Para não piorar a sua situação. Bom, eu queria suas palavras finais, então. Conselhos aí, prestem atenção para mães, para adolescentes que estão assistindo, de como ter um bom carnaval sem esses problemas. Uma boa vida. Eu acho, Claudete, com um pouco já de cabelo branco, um pouco não, muito, né? Então, é assim, mas eu passei por essa idade e eu sei que é uma delícia pular carnaval. Sempre adorei o carnaval. Mas a gente, lá atrás, se divertia muito também sem os abusos que existem hoje. Não são necessários. A alegria está dentro de cada um. Tem lá música, reunião de amigos. Você pode tomar um aperitivo? Pode, mas cuidado. Não vá para o segundo, terceiro, quarto. Não associa outras medicações. Não tente se potencializar com produtos artificiais. Então, tome cuidado. E o carnaval vai ser muito melhor, eu tenho certeza disso. Com certeza será. Engraçado, né? Como os tempos mudam e como a gente... O doutor é jovem ainda, mas quem já passou vários carnavais consegue se divertir sem associar o álcool a isso ou qualquer outro tipo de droga. Com certeza. Com certeza. Era tão diferente. Eu aposto que você que tem um pouco mais de idade, que está em casa aí, está sentindo isso. Porque todo mundo se divertia, todo mundo brincava, mas era tão gostoso sem essa droga que está em todos os lugares. Porque aqui nós nem falamos, né? Fora tudo isso... Todas as drogas ilícitas. As drogas ilícitas que são associadas também. E a gente não precisa ficar lendo notícias, né, Claudete? É lógico. Que o carnaval é recorde de abuso sexual no nosso país. É recorde. É a fase do ano que mais tem abuso sexual. Para que passar por tudo isso? Por que nós precisamos... Por que nossas filhas, nossas amigas, precisam passar por tudo isso? Não precisa, né, Claudete? E quando você está lúcida, ninguém abusa de você. Está legal? E cuidado com o teu copo aí, para não colocarem nada. Gente, eu quero agradecer a participação do Dr. Tercio Genzini. Gostaria de ficar falando mais, mas o tempo sempre acaba sendo curto, né? Adoro falar com você também. Eu também gosto. Cirurgião de fígado e transplante, gastroenterologista, Dr. Tercio Genzini aqui no programa. Eu vou deixar um telefone de contato. Ele vem de Saulo aqui para Aparecida. É 1137-98-9133.